Na saúde, os vereadores destacaram o feito inédito da Prefeitura de Caxias que vai oferecer, no mês de abril, neurocirurgia no Complexo Hospitalar Gente e o Filho. Neurocirurgia pago com recursos próprios, pago pela própria Secretaria Municipal de Saúde. Nós iremos fazer toda e qualquer cirurgia de cabeça, toda e qualquer aneurisma, toda e qualquer coálogo. Iremos fazer cirurgia da coluna, iremos fazer cirurgias eletivas e de portas abertas. Como nós estamos sofrendo muito com isso, é um serviço caríssimo e que nenhum município tem condição de pagar. Mas nós estamos cortando todos os custos possíveis de eventos, de tudo que pode ser feito para salvar vidas. E a partir de abril, a Prefeitura Municipal de Caxias estará implantando cirurgias, de neurocirurgias. Então, todo e qualquer assistente será tratado em Caxias, com médico operando no município. Até um craniótomo, que custa meio milhão de reais, a equipe vai estar adquirindo para botar no Complexo de Saúde Gente e o Filho. Vai ser o hospital municipal mais equipado, mais estruturado de todo o estado do Maranhão. E o prefeito, de uma forma muito arrojada, vai implantar esse serviço aqui no nosso hospital geral, porta aberta, atendendo todos os pacientes, sem precisar de regulação, e mostra que a nossa saúde vem evoluindo. E Caxias vai implantar com a máxima urgência o esforço do prefeito Fábio Gentil, com a nossa Secretária de Saúde, para que a gente some e tenha uma alta, no caso, alta complexidade implantada no nosso município. Mas vamos trabalhar agora com média e alta complexidade, que ao nosso ver, como está compactuado, aliás, como está pactuado, seria dever do estado. Mas como a gente não está tendo essa atenção, nós vamos implantar esse tipo de serviço, que é muito benéfico para a nossa população. No final da sessão, o presidente da Casa, vereador Catulé, anunciou que, em consenso com os demais parlamentares, a Câmara Municipal de Caxias suspenderá os trabalhos por tempo indeterminado, com base no decreto estadual e diante da constatação de que o coronavírus tende a avançar quanto maior for a aglomeração de pessoas. Nós estamos seguindo orientações dos que entendem de saúde e, sobretudo, das autoridades do nosso país, que pedem que lugar onde é bem frequentado a gente evite. E aqui nós somos serviço público, nós temos responsabilidade com o povo, aqui é um lugar de aglomeração. Então, nós vamos deixar um número reduzido de assessores na casa para atender a população, mas nós vamos evitar aglomerações para que a gente não possa contrair esse vírus que vem assustando e prejudicando a população do nosso país. Então, nós vamos deixar um número de assessores para a população do nosso país. Obrigado. Obrigado.